E no último capítulo de dona do mercado, vimos que alguns produtos de marca própria de mercado são fabricados por marcas conhecidas por um preço muito mais barato. E no capítulo de hoje vamos ver que embalagem bonita às vezes não significa nada. Mesmo produto, 500 gramas, mesmo sal, cada um com um valor diferente, 8,19 era 14. Você realmente precisa de um amaciante para roupas de banho de água de coco, gente. Pandemia? Não, né? Fuja desses produtos. Fique atento que alguns mercados estão disponibilizando produtos de embalagens maiores e até em atacado, hein? Dependendo do seu consumo vale a pena. E olha só, fuja desses produtos com tecnologia 3D, ultra mega power, olha. A diferença dos dois é a disposição das bolinhas, gente. A gente faz a mesma coisa.